Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. No vídeo de hoje, galera, eu vim aqui fazer com vocês a escolhinha de duelo. Lançou a nova caixa, certo? A Dawn of Destiny, e com ela apareceu dois decks emprestados e duas trivias aí pra gente resolver. Assim como já é de costume, eu sempre faço com as outras caixas, caso vocês não tenham visto, vejam a playlist aqui de escolhinha de duelo, beleza? E dessa vez a gente vai fazer aqui, começar pela Trivia Nível 2. Vamos ver, eu ainda não fui em nenhuma, tá? Vocês puderam ver ali que aí tava tudo novo. Ainda não vi também como funciona, mas talvez seja igual aconteceu no clipe, né? Vamos dar uma olhada. Então tá, 15 gemas. Usar os dois efeitos de Castanha da Natúria. Dawn of Destiny inclui Hortência de Natúria, que pode ser invocada por invocação especial, se o efeito de um monstro Natúria estiver ativado naquele turno. Hortência de Natúria é extremamente versátil, já que pode ser invocada por invocação especial mesmo se adicionado à sua mão após o efeito Natúria ter sido ativado naquele turno. Hum, vamos dar uma olhada, né? Esses decks de Natúria aí parecem estar interessantes. Não sei se tem potencial de um Rei dos Jogos, algo do gênero, mas chegou tanta carta de Natúria. Se vocês não viram o Open Pack aí, pode dar uma olhada aí em cima do izinho. Foram cartas pra caramba, acho que foram adicionadas umas 12 cartas diferentes de Natúria. Tanto em termos de suporte quanto em termos de agressividade mesmo de carta de monstro. Ok, o que a Hortência faz? Se o efeito de um monstro Natúria em seu controle for ativado neste turno, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Beleza? Esse aqui. Quando este card for invocado por invocação normal, envia um monstro Natúria do seu deck para o cemitério. Uma vez por turno, ao ver de dois monstros Natúria no cemitério, embaralha e cumpre um. Beleza? Então, a gente vai invocar ele, vai ativar o da castanha, vai jogar um no cemitério, uma Hortência. Vai embaralhar as duas agora no meu deck. Vai comprar uma. E aí, já que o efeito dela foi ativado neste turno, dá pra invocar ela de forma especial. Bem legal. Mas olha só a força deles, né? Por isso que eu falei, eu não sei, né? É um... É um deck que eles são bem fraquinhos, mas tem potencial, porque eles invocam bastante monstros. De uma vez. Beleza? Então, primeira trivia aí, tranquilo. Não precisa nem de vídeo pra fazer isso, né? Beleza? Mas vai que... Bora pro segunda. Trivia de dano nível 3. Agora é o da Fênix. Tem uns decks de Fênix chatos aí, hein? Tava dando uma olhada lá no... Em alguns canais aí que eu acompanho e... Tá chato. O monstro do tipo B, estalada de fogo, é o seu card principal. Dawn of Destiny inclui a Ilha do Rei de Fogo, cujo efeito permite que você invoque por invocação especial o monstro do tipo B, estalada de fogo. Use esse efeito para invocar por invocação especial o monstro, que pode ser usado como tributo para invocar... Mordomo de Nefitz, não esqueça de usar o efeito do ninja do dragão vermelho. Beleza, vamos dar uma olhada. Esse aqui parece um pouco mais complexo. Tem 3 ou 4 cartas diferentes pelo enunciado. Só que a trivia mais complicada até hoje, que eu já fiz, foi aquela das Amazonas. Levei uns minutinhos ali pra raciocinar, viu? Era muita carta. Bom, ok, o inimigo tem 2 cartas viradas pra baixo, mais um monstro. A gente tem uma carta no deck, que deve ser a Fênix, né? Porque ele nos deram uma armadilha. Acho que é pra jogar fora, né? Porque não dá pra ativar a armadilha em um turno. Então, não vou nem pensar duas vezes. Deixa eu só ver. O Mordomo tem que sacrificar ela mais um. Beleza, e o outro aqui. Tá, qual que é o efeito desse campo? Se esse card usa beleza, destura todos os monstros. Ele tem 2 efeitos, né? Durante sua fase principal, você pode destruir o monstro da sua mão que você controla, ou que você controla, e se isso acontecer, adicione o monstro que ele for no seu deck. Se você não controlar nenhum monstro, você pode invocar por invocação especial monstro tipo fogo de bestalada. Tá, vamos tirar o segundo, né? Ele nos permite invocar o ninja do dragão vermelho. E quando esse card aqui é invocado... Ah, eu fiz errado, ó. Quando esse card aqui for invocado, faz o banimento de um card ninja do seu esmitério. Então eu tinha que ter jogado isso aqui primeiro. Porque eu matava o monstro dele. Jogando essa carta aqui fora. Ah, dá até pra ver o monstro que é. Caramba. Que pergunta da hora, hein? Ou é só aqui na escolinha, né? E depois que eu ia descer essa daqui e sacrificar as duas. E depois dá o tapa, só que agora eu não vou conseguir, né? Porque eu fiz errado. Tá, vamos de novo. Ok, dessa vez vai, hein? Tributo dos Condenados. Joga a arte do ninja do Zutora. Destrai o Gale. Ativa o efeito do campo. Invoco o dragão vermelho. Sim. Joga essa carta aqui fora. Tanto faz, a carta não vai quebrar, né? Eu acho. Não, é isso mesmo. Beleza, ela não quebra, né? Ela volta pro topo do deck. Ou fundo do deck. Já a cara só tem Nenhuma carta, então Bora o efeito dessa. Beleza. Tranquilo então, né gente? Só dei uma misplay ali no vídeo, no... No teste anterior, mas... É tranquilo. Beleza. E agora pra completar, Bora fazer os dois duelos aí, De decks emprestados, Analisar um pouco o deck deles. Ascensão de Nefites. Deve ser um deck de Fênix, obviamente. Vamos ver o deck. Três... Nossa, que inveja. Três Fênix. Ok. Três Fênix. Três Avatar de Fogo. Três Kirin. Kirin faz isso, não é? Ah, se a charge for destruída em grado de sua mão, Você pode ver o monstro de fogo com seu deck de interno, entendeu? Dois do Super Impulso. Três campos. Um Card da Alma. Por que é Card da Alma? Ah, tá. Quatro mil já... A soma do ataque e defesa da Fênix dá quatro mil. Então se você conseguir usar o card da Alma no primeiro turno, Ou enquanto você tiver quatro mil, Você consegue comprar uma Fênix no seu deck. E essa carta aqui te permite comprar três cartas do seu deck, Se tiver duas delas no cemitério. Por que é que não é brilhante? Pegou do meu deck? Das minhas cartas, será? Deve ser, né? E a gente ainda usa o sacar do destino. Ok. Não vou ler isso aqui não, tá? Mas, acho que já deu pra dar uma explicadinha de como funciona o deck. Seto Kaiba. Duas Fênix já veio na mão. Ok. O que ele tem aqui? Esmagador de ossos, é um monstro de terra. Se o monstro for quase pra cima, você encontrar um destruído do prefeito. Separei com a cara de cá de beleza. Só que não vai ter nenhum agora. Deixa o cara de ferro do destino enviado pro cemitério. Beleza, então, bora lá. Agora eu vou deixar esse aqui pra defender. E se ele descer outro monstro de terra, quer dizer, melhor ainda. Bora comprar uma carta. Não, só uma carta, devolve a fênix pro deck. Qual que é o elemento disso? Trevas. Ok. Se você batalhar com trevas, você ganha. Quando ele morre, ele compra um zumbi, né? Isso aqui. Beleza. Faltando aqui o campo, né? Pra invocar essa fênix. Bora ativar isso aqui, né? Já que a gente tem 4 mil. Dá pra olhar o meu deck? Espera aqui. Aham. Beleza. Estranho, né? Beleza. Esse aqui também tem um efeitozinho legal, né? Beleza. Todos os monstros parecem rir do fogo que tem esse mesmo efeito, né? Quando um deles é destruído, ativa um efeito. E no caso desse aqui, se um deles for destruído, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. É igual o outro kirim. E se esse card for destruído e enviado para o cemitério, você pode destruir um card da sua mão ou que você controla. Tá. Você só pode usar esse jogo. Beleza. É um ataque meio suicida. Vamo lá. Vamo ativar pra ver. Eu tenho que jogar um fora, né? Eu posso jogar a fênix fora. E aí ela ativa o efeito dela. Pra quê, Kaiba? Pra quê? A fênix retorna. Isso que é bom lá, porque a fênix volta todo turno quando ela é destruída. Se a gente consegue, ó. Ativar o primeiro. Acho que é esse aqui. Isso. Pra pegar o outro do deck, rei do fogo, né? E a fênix voltaria no próximo turno, mas não vai voltar porque não tem espaço. E também não vai ter turno, né? Vencemos, beleza. Então os cara do rei do fogo aí tem uns combo legal pra fazer com a fênix. Eu vi que a maioria dos decks que estão usando a fênix tem 3 desse rei de fogo de 1800 de ataque por causa desse efeito dele. Beleza. E o próximo, renascimento de miragem. Caramba, será que eles tem um deck que eu tava querendo fazer? Vamo dar uma olhada. Acho que é, hein? É, ó. Desse cara aqui, Cavaleiro Miragem. Tem os 3? Tem. 3. 3 magos negros. 3. Desses aqui, né? Que podem ser utilizados com o material. 2 de trevas. Perfeito. É, o deckzinho tá... Tá da hora. Não entendi porque essa mina tá aqui com esse deckzinho. Ela vai ressuscitar. Esses cara não são mago, vai lá ressuscitar. Acho que é só porque... É... Esses decks emprestados fazem questão de usar apenas cartas que estão nessa caixa, né? Tirando que é impossível. Como eles. Vambora. Se eu conseguir invocar o Cavaleiro da Chama Vermelha lá... Chama Negra, sei lá. Por invocar... É... Quando o cara tiver um monstro mais forte, eu vou mostrar pra vocês como que eu expliquei na minha análise. Nossa... Mãozinha veio ruim. O virado fácil pra baixo também funciona esse efeito? Acho que não, né? Vamos dar uma olhada. Abóbora de Natura. Não, não funciona. Então eu tinha que ter deixado ela pra cima mesmo. O bom é que todas as Naturas, se eu não me engano, são de terra. A gente a perdeu. Ela tinha que estar viva. Pra isso eu tinha que ter deixado ela em modo de ataque. Deck de fusão é sempre assim, tá? Ou é 8 ou é tempo. Vamos de novo. Porque vem, deck de fusão é assim porque sempre você tem a chance de pegar muita polimerização na mão e não conseguir usar. Além de que pra você invocar uma fusão você precisa dos dois mais a fusão, né? Ou seja, três cartas. E quando você só saca quatro cartas no começo do jogo e vai uma por turno, ter as três que você precisa é bem mais complicadinho. Por isso que é 8,80, 6,10. Bora, Kaiba! Ok, veio praticamente a mesma mão. Nossa, tá bom, tá bom. Só que dessa vez eu acho que pode ser arriscado deixar em defesa, mas se eu não deixar alguém aqui pra defender vai ser complicado. Parece que não adianta colocar agora, né? Porque meu monstro tá em defesa, então nem precisa descer. Vamos comprar umas cartas aqui. O que que faz isso? Nega, né? Beleza. Não tem problema. Até agora tem duas, né? Então compro duas cartas. Devolvo uma. O que que eu não preciso? Não preciso de outra fusão. Beleza. Desenvocar aqui. Não. Não. Agora fechar aí. Algum delícia é feito quando morre. Deixa eu ver. Vem deixar de enviar teu campo ao cemitério. Selecione a natura no teu cemitério. Retorne a mão. Só que ela... Ah, tem outra berinjela. Então, tanto faz. Pode matar. Colocamos outros dois. Beleza. Beleza. Sempre que eu ativar uma magia, ela ganha dois contadores. Depois eu posso recitar o mago de acordo com a quantidade de contadores. É meio que pra recitar o mago negro depois de sete contadores, né? Mas coisa demais. Pegou a castanha de novo. Vamos. Antes a castanha do que eu... Abóbora. E a abóbora desce... Ela desce, depois desce outra. Ela não desce sozinha. Ela jogou o bichão fora ali. Ok, 1900. Só que não. Essa carta é muito foda. Terra, terra, terra. É, não vai dar pra testar o efeito do mirage. Tanto é que acho que esses decks de natura nem tem monstro forte suficiente pra matar o cavaleiro da chama negra. Vermelha. Sei lá. Esse cara ali. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu tenho que explicar pra vocês. Beleza? E eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou e até mais.